Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N.S.C.S. aqui com vocês. Galera, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco aí sobre a escalação do clube do Remo de amanhã. Tem novidades, tem jogador aí ganhando a posição, a gente vai falar um pouco sobre isso. O Remo com algumas novidades no time titular, a gente vai falar um pouco que não é aquele reservão que a gente achou que era, hein? Eu quero conversar um pouco aqui com vocês sobre isso. Antes, eu peço para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, dos 33 mil inscritos, 4 camisas do clube do Remo para vocês. Deixa o like, compartilhe os nossos vídeos, é importante o crescimento do nosso canal, sua interatividade. Sempre comentando e compartilhando os nossos vídeos, tá? É bom, é importante aí que você também deixe seu like, sabe? Deixar o seu comentário, comente aí, cara, comente se você achar prudente, comente aí o nosso comentário, tá bom? Nos comentários. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado aí pela ME Empréstimo Consignado. A ME aí, meu amigo, te dá um desconto, camarada, por você ser inscrito no canal. Se você tá com aquele FGTS lá parado na conta, aí querendo receber, querendo antecipar seu FGTS, ou até mesmo, meu amigo, quer fazer um empréstimo consignado, você aposentado, pensionista, que é inscrito aqui no canal, entre em contato aí com a ME Empréstimo Consignado. Lá eles te dão uma condição muito boa e, claro, você ganha um desconto e um atendimento especial por ser inscrito no Legado Azulino. Chama eles aí, o telefone deles tá aí na tela, é só chamar, meu amigo, que você não vai se arrepender, tá bom? Então, meus amigos, sem mais longas, bora pro vídeo. Bem, galera, eu quero falar um pouquinho aqui com vocês hoje. Antes da gente falar sobre a escalação do Remo, né, eu quero conversar um pouco aqui com vocês sobre essa questão do Parazão e do Mangueirão. Por quê? Porque antes do Parazão começar, o clássico Remo, Remo e Rival, foi colocado na sétima rodada, antes do Parazão começar, show, né? Ia ser lá pro dia 19, tudo certinho, só que antes disso, lá pro dia, ali pro início do mês de fevereiro, alguns torcedores me procuraram e algumas pessoas também que trabalham lá na questão do Mangueirão, me falaram, N, o Mangueirão não vai tá pronto pro final de março, não vai tá pronto. E hoje surgiu a notícia de que o Corpo de Bombeiros não vai autorizar ter jogo até o início de abril. Isso quer dizer o quê? Que o jogo Remo e Rival, né, no Campeonato Paraense, mais uma vez vai ser adiado. Já é praticamente certeza de que se o Remo e o Rival chegarem na semifinal da Copa Verde, que a tendência é essa, né, que os dois cheguem na semifinal da Copa Verde, um jogo vai ser no Bainão e o outro vai ser lá na Curuzu. Essa é a informação que a gente tem de princípio. E aí eu te pergunto, meu amigo, se quem trabalha, quem trabalha lá sabia, sabia que o Mangueirão, ele não ia tá pronto até o final do mês, esses caras também sabiam. Sabe o que vai acontecer? Eu vou te falar o que vai acontecer aqui. Eu vou te falar o que vai acontecer aqui. O jogo Remo e o Rival será no Bainão. Pode escrever o que eu tô dizendo aqui. Pode escrever o que eu tô dizendo aqui. O Mangueirão não estará pronto antes ali do dia 15, do dia 12, 15 de abril. Não vai tá pronto. Garanto pra vocês. Garanto. Antes de vocês quererem, e aí, é mais uma crítica aí pra nossa querida Federação Paraense, antes de vocês quererem, né, marcar um clássico, como é reino rival, que não vai valer absolutamente nada, porque provavelmente os dois já estarão classificados. Pode valer até uma primeira, segunda colocação, mas acredito que os dois já estarão praticamente classificados ali e praticamente colocados em primeiro e segundo lugar. Vai ser mais mesmo pra reabertura do Mangueirão. Não é melhor vocês esperarem um pouco mais, deixar o Mangueirão pronto, aconchegante pro seu torcedor, não fazer nada com pressa, fazer aí o jogo Remo e Rival, que poderá ser uma semifinal, acredito que seja uma final. Eu vejo aí o Remo e o Rival chegando na final, tá? Apesar de ter o Águia ser um time ali que pode ser um problema. Mas os demais times ainda estão capengando no campeonato. Então, não seria melhor vocês esperarem? Ou até mesmo, independente se for Remo e Rival a final do Campeonato Paraense, a final do Campeonato Paraense ser a reabertura do Mangueirão? Ah, mas tem que ser Remo e Rival, N. Vocês não se programaram pra isso? Não sou eu que tenho que fazer? Agora vocês vão ficar atrasando os jogos, atrasando o Campeonato Paraense, atrasando a vida dos clubes, principalmente a vida de quem vai disputar a Série C, que vai ser o Remo e o Rival, porque vocês não conseguiram entregar o Mangueirão a tempo? É brincadeira, cara. É brincadeira. Então, essa é a minha opinião aqui. É melhor vocês esperarem um pouco mais pra poder aí colocar o torcedor lá de uma maneira mais tranquila do que vocês quererem fazer as coisas às preces. Pelo menos é essa a minha opinião. Mas deixa aí a sua opinião sobre isso, porque mais uma vez mostra aí, né, a questão da organização que a gente sempre cobra, né? A gente cobra também nos clubes uma organização interna, principalmente no Remo, né, mas a Federação Paraense também tem que caminhar junto. Não pode que os dois caminharem ali de caminhos opostos, porque um vai sempre puxar o outro. Pra mim, pra mim, e eu quero que a galera lá da Federação Paraense de Futebol entenda isso, pra mim o Rival numa Série B, numa Série A, eu não ganho nada com isso. Pouco me interessa. Agora, pra vocês interessa. Pra vocês, pra mim não interessa. O Águia, eu não ganho nada com o Águia numa Série C, por exemplo. Um Castanhal numa Série C, por exemplo. Apesar de eu ficar feliz pelo futebol das equipes do interior. Mas eu não ganho nada com isso. Vocês ganham. Não seria melhor vocês começarem a se organizar e levar o futebol do Pará a sério? Levar o torcedor a sério? E parar com esse amadorismo? Não seria melhor isso? E eu falo pra Federação Paraense como um todo. Como um todo. Porque não vai mudar nada. Se continuar esse amadorismo aí, não vai mudar nada. Pelo menos é essa a minha opinião. Deixa aí sua opinião. Quero muito saber, tá? Sua opinião aí, meu amigo torcedor. Galera, bora falar agora um pouco sobre o Remo, né? Porque o Remo amanhã entra em campo, às 18 horas, aí, no Estádio Baenão, pra enfrentar a equipe do Tapajós. pela sexta rodada do campeonato, aliás, né? É a oitava rodada que virou a sexta rodada do campeonato paraense. E os três ganhadores dos ingressos, eu vou falar aqui pra vocês, pra vocês chamarem a gente amanhã até o meio-dia, tá? Até o meio-dia, pra gente mandar aí o valor do ingresso pra você, pra ver se você ainda consegue comprar ainda, que eu acho difícil. Mas aí você já aguarda pro próximo jogo do Clube do Remo em casa, tá? O Felipe Melo, tá? Felipe Cui Melo ganhou aí um ingresso. O Marcos Vinícius Saldânia Farnum ganhou também um ingresso. E o nosso querido Ivan Gonzaga ganhou também um ingresso. Se vocês estão acompanhando a gente, chama a gente lá, tá? No direct lá do Instagram. Ou deixa seu comentário aqui, pra você confirmar o seu nome, pra gente poder te mandar aí o valor do ingresso, tá bom? Na sua conta, pra você aí, se você quiser comprar o ingresso, que eu te aconselho, tá? Aí, se não, meu amigo, pelo menos aí um valor simbólico que você ganha aqui no legado, tá? Se você não se cadastrou, meu amigo, na NBET 91, e você tá perdendo prêmios, hein? Chama aí, entra aqui em contato, tá? Com a gente, aliás, entra em contato não. Clica aqui no primeiro comentário fixado, né? Não vamos misturar as coisas. Clica aqui no primeiro comentário fixado. NBET 91, nossa patrocinadora aqui, oficial no Legado Zulino. Você faz aí a sua fezinha. Tem vários jogos amanhã pra você fazer, né? O seu depósito, as apostas. Então, vai lá na NBET 91, nossa patrocinadora aqui, oficial, tá bom? Esse vídeo também, meus amigos, é patrocinado aí pela Clínica Andrade Rego. Se você ainda não foi lá ainda, fazer aí, né, o seu implante, procurar, né? Se você tá afim de fazer um implante dentário, vai lá na Clínica Andrade Rego, nossa patrocinadora aqui, oficial no Legado Zulino. Entra em contato com eles. Diga que você é inscrito no canal, que você ganha um desconto, camarada aí. Lembrando também que esse vídeo é patrocinado aí pela Companhia Autograu de Pizza. Se você ganhar um desconto na sua pizza, é só entrar em contato com eles aí. Eles também atendem aí no iFood e também na 99. E claro, meu amigo, você ganha R$10,00 de desconto aí na Companhia Autograu de Pizza. Entra em contato com eles aí. O telefone tá passando aqui na sua teleline, tá bom? Se você tá com fome agora, querendo saborear aquela pizza, uma das maiores pizzas aí da região. Galera, o Remo vai entrar em campo aí contra a equipe do Tapajós e teremos mudanças no time titular. A lateral esquerda aí, o seu dono voltou pra ela, o que era de se esperar. Teremos também uma mudança, aliás, duas mudanças no meio campo. E o ataque também mudou. O Enzo, então o Diego Tavares, nós nos livramos dele, né? Maravilhão. Eu não sei o que passa na cabeça do Marcelo Cabo. Eu acho que ele quer dar um pouco mais de confiança pro Diego Tavares, né? Ou fazer mais raiva pro torcedor, né? Porque uma das poucas críticas do torcedor é justamente a manutenção do Diego Tavares. E amanhã ele estará novamente em campo. Mas eu como um bom torcedor, e torço, não sou idiota de torcer contra aqui pra ter razão, amanhã eu vou torcer pro Diego Tavares fazer dois gols, pelo menos dar uma assistência e calar a minha boca. Se, Diego Tavares, se você amanhã der uma assistência no jogo, ou você estiver me assistindo, é claro, né? Mas pra galera aqui também, se amanhã você der uma assistência, não precisa fazer um gol, não. É uma assistência, sua nota automaticamente amanhã será 10. Não vou nem fazer crítica aqui. E amanhã é um jogo com o Tapajós, dá pra você brilhar, hein? Se não jogar com o Tapajós, irmão, não joga mais contra ninguém. Desculpa, com todo respeito, é equipe do Tapajós. Mas essa que é a verdade. Então o time de amanhã vai ser o seguinte, Vinícius no gol, Lucas Mendes na direita, a dupla de Zaga mantida, Diego Guerra, eu daria mais uma oportunidade pro Diego Ivo, pra ele ganhar um pouco mais no lugar do Diego Guerra. Mas tudo bem, o técnico Marcelo Cabo, ele decide aí, Diego Guerra e Ricardo. Na lateral esquerda, Leonan ganhando a vaga aí do Ray Lopes, né? Aliás, a vaga que é do Leonan, né? No meio campo, o Shoa de primeiro volante, Rodriguinho, Soares e Pablo Roberto. Eu quero ver esse meio campo amanhã, hein, cara? O que vocês acham aí? O meio campo bem interessante, né? Apesar do Richard Franco achar que ele dá uma segurança melhor na marcação, né? Mas o Soares ali pode se virar, o Pablo Roberto também, o Rodriguinho é um cara mais experiente, domina, ele prende mais, um pouco mais a bola. Vamos ver, né? E no ataque, Diego Tavares, é filho de Cabo e, né? O filho mais velho do Marcelo Cabo e o Canu. Canu ganha aí mais uma oportunidade no time do Remo. Canu ganha aí a vaga do Fabinho. Eu, sinceramente, tira aí o Diego Tavares e colocaria o Fabinho e o Canu. Dois centros. Ah, mas o N mais dois centros. Você tá jogando com dois meios, cara. Você vai ter a profundidade com o Lucas Mendes e principalmente com o Leonan. Ter duas torres gêmeas lá é importante, né? Dois pirulitões lá na área. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham aí? Deixa aí no comentário, meu amigo. Eu quero muito saber a sua opinião sobre o time do Remo, tá bom? Se você, meu amigo, quer patrocinar os nossos vídeos, entre em contato com a gente lá no Instagram também. Nós estamos aí com uma promoção pra você poder anunciar aqui sua marca, a sua empresa aqui no Legasulino. Entre em contato com a gente, tá? Entre em contato com a gente. Faça lá a sua proposta. A gente tem também nossas propostas aqui. E, claro, poderemos fechar aí um contrato no Legado dos Unidos, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.